Alô, quem tá falando aqui é Dom Silver, o coronel apaixonado, a melhor seresta do Brasil! Música Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio É o Dom Silenária O coronel apaixonado, vida Portal Tua Rocha Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio Tédio, tédio, não tenho um programa Tédio, esse é o meu drama O que corrói é um tédio Um dia eu fico sério Me atiro desse prédio Lá vem a lapada do Dom Silver, o coronel Pergida no baile tá pura, maldade pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe que a filha é bandida, que faz sacanagem Saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? A novinha quer sentar pros criapé de putaria, então vou te dar Tô gostosa toda, delicinha, amanheceu o dia e ela só quer sentar E aí quem quer? Eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede um fria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Tome, 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 toma, toma, toma Senta Ela pede um fria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Tome, toma, 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 toma Tome o trompete, vai Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? A novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Senta Ela pede o fio da tapa na raba na hora que ela senta Ela pede, toma, 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 toma Senta Ela pede o fio da tapa na raba na hora que ela senta Toma, 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 toma Trompete, vai Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Mas onde eu entrei? E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Eu sou Dom Silver, o coronel E comigo é igual tapioca, a lapada é dobrada Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem no seu olho Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Quando o Silvio é o coronel Seu coração não bate, ele apanha Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Quando você vai lá em casa Te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Portal do Arrocha Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Só pode ter sido pra mim um presente do céu Tão linda minha bonequinha doce como o mel Na pista você acelera o meu coração Por você eu faço loucuras, eu perco a razão Por isso hoje vim falar sério aqui sobre nós dois De hoje não passa, não posso deixar pra depois Não quero mais essa saudade quando vou dormir Se case comigo e entregue sua vida pra mim Esse dia chegou, aconteceu Hoje ninguém tá mais feliz Tá mais feliz que eu Pode vir beijar minha boca Sua boca e minha boca Pode me beijar que eu tô afim Você sabe que a resposta é sim Pode te beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô aqui Você sabe que a resposta é sim Eu caso com você Vem com o Coromel E Bru, sua bonequinha O casal apaixonado Só pode ter sido pra mim um presente do céu Tão linda minha bonequinha doce como o mel Na pista você acelera o meu coração Por você eu faço loucuras, eu perco a razão Esse dia chegou, aconteceu Hoje ninguém tá mais feliz Tá mais feliz que eu Pode vir beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô afim Você sabe que a resposta é sim Pode vir beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô aqui Você sabe que a resposta é sim Pode vir beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô afim Você sabe que a resposta é sim Pode vir beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô aqui Você sabe que a resposta é sim Eu caso com você Eu caso com você E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odiado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odiado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você E nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odiado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odiado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Explica pro coronel vai Cadê a foto de vocês com a legenda de testão Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é tudo seu quando quiser Jura Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é tudo seu quando quiser Jura Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Fico Don Silva O coronel A melhor seresta do Brasil Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se você ama, ela te ama, se você trai, ela te trai Não tenta, cê não aguenta a briga É do beijo pra terapia, é saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Portal do Arrocha Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te trai Não tenta, cê não aguenta a briga É do beijo pra terapia É saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não tenta, cê não aguenta a briga É do beijo pra terapia É saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher Segura Fim com o Del Silva, o Coronel Apaixonado, a melhor seresta do Brasil Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro postado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro postado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro postado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Vem com o Dom Silver, o Coronel A melhor seresta do Brasil Ainda me lembro daquele beijo Ainda me lembro daquele beijo Spank, punk, violento Iluminando o céu cinzento Eu quero você inteira Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, bossa nova Bossa nova, qualquer nota Eu quero você inteira Eu quero você na veia E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda boa Sim pra tudo que você quiser Gosto muito do seu jeito Rock and roll, meio nonsense Rock and roll, meio nonsense Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão Portal do arroja E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda lua Sim pra tudo que você quiser Hoje é festa na floresta Toda tribo atéia sol Toda taba atéia sol Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio dessa confusão Garçom! Garçom! Desce mais uma rodada e enche os copos Os corações, deixa comigo que eu vou encher de paixão Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca, meio mel Que acalma, meu desejo E me leva, até o céu Surreal, e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca, tem o mel Que acalma, meu desejo E me leva, até o céu Surreal, e bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo De novo, de novo Eu fecho os olhos Essa distância não tá dando certo entre nós Vê se não foge vida Vem pro Dom Silver, o coronel Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me mexe, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconhecer Onde eu desconheci você Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Vem com o coronel apaixonado A melhor seresta do Brasil Mais uma vez a bad me pegou Tô eu aqui chorando por amor Esse choro tem nome e é você Amo você Quero você Só de imaginar Eu sem você Perdi arrepiar Não posso viver Com essa insegurança Posso jogar Posso beber Mas meu pensamento Não sai de você Com quem você tá O que foi fazer Por que não me avisou Será que isso realmente é amor Se eu passar do ponto avisa por favor Por que não quero nunca te perder Será que isso realmente é amor Se eu passar do ponto avisa por favor Esse ciúme vai me enlouquecer Mas destrava o celular O celular que eu quero ver Sim, com o coronel apaixonado A melhor seresta do Brasil Amo você Amo você Quero você Quero você Só de imaginar Eu sem você Perdi arrepiar Não posso viver Com essa insegurança Posso jogar Posso jogar Posso beber Mas meu pensamento Não sai de você Com quem você tá O que foi fazer Por que não me avisou Será que isso realmente é amor Se eu passar do ponto avisa por favor Por que não quero nunca te perder Será que isso realmente é amor Se eu passar do ponto avisa por favor Esse ciúme vai me enlouquecer Será que isso realmente é amor Se eu passar do ponto avisa por favor Por que não quero nunca te perder Será que isso realmente é amor Se eu passar do ponto avisa por favor Esse ciúme vai me enlouquecer Mas destrava o celular Que eu quero ver Essa é a serestada do Dom Silva O Coronel As luzes da cidade acesa Pareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Mas meu coração Tanta solidade Eu vou chorar Na hora em que você fale Procur personagem Vai matter Eu vou chorar E as coisas Particular みたい Muito E as mulaction P bloqueado Met Es ouro Desculpe Eu CaOO Desculpe Desculpe in ni Legenda Adriana Zanotto 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 Eu sei Legenda Adriana Zanotto 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 Desculpe a confusão Mas é só teu, meu coração Te amo Hoje eu quero te abordar Eu sei que magoei seu coração Mas não vou vacilar de novo